Olá pessoal, hoje vamos mostrar como atualizar o roteador corporativo AX. O primeiro passo é instalar o firmware e o Reset Tool. Como o roteador vem de fábrica no modo Bridge, se ele estiver conectado à rede, receberá um IP via DHCP. É possível baixar esses arquivos na página do produto do nosso site. Após realizar a instalação, acesse o Reset Tool para descobrir o IP do produto. Após descobrir o IP, digite-o no navegador de internet. Para acessar o roteador, é necessário consultar a etiqueta do produto, pois ele vem com uma senha randômica, que pode ser alterada no primeiro acesso. Ao acessar a interface, vá até o menu Sistema e escolha Atualização de firmware. É possível atualizar via arquivo ou pela internet. Como o nosso roteador está conectado à internet, faremos a atualização online. Lembre-se de não desligar o dispositivo durante o processo de atualização para evitar problemas. Após isso, aguarde alguns minutos para que o roteador reinicie atualizado. Se tiver dúvidas durante o processo, não hesite em deixar um comentário. E não se esqueça de seguir nosso canal e deixar um like no vídeo. Até a próxima!